Cês pedirem pra mim Acompanha, acompanha a noção DJ Freight Dance Mas esse é o DJ Freight Dance, você é suca bolerada Acompanha, acompanha a noção DJ Freight Dance Cês pedirem pra mim Acompanha, acompanha a noção DJ Freight Dance Que maguinho gostosinho Acompanha, acompanha a noção DJ Freight Dance Que maguinho gostosinho Acompanha, acompanha a noção DJ Freight Dance Acompanha, acompanha a noção